Aplausos Vai ser muito difícil. Mas muito divertido também. Vamos lá. Manoel Luís Goxa, qual é a maior qualidade e o maior defeito da Maria Serqueira Gomes? Eu acho que a maior qualidade é a elegância. E o maior defeito? Perfeito. A postura, porque ela é uma mulher lindíssima, elegantíssima e curva-se muito. Estou sempre a dizer, endireita-te. Não é perfeito, é uma característica. Vou seguir o conselho também. Manoel, qual foi o pior prato que já provou como jurado do Masterchef? O pior? Não consigo lembrar, porque como jurado já tivemos 5... Eu lembro-me só de uma reação. Portanto, já tivemos 5 edições e há um prato, e era um doce, e eu gosto muito de doces. Eu sou, aliás, mais ligado aos doces. Não sei o que era, se era um leite de creme, se era um arroz doce. Sei que a minha reação foi esta. Provei e depois fiz assim. Uma merda. Agora, o que eu já não me lembro. Por falar em coisas e em doces, Manoel Luís, é autor do célebre Coisas Doces Sem Açúcar. Para quando? Coisas Doces Sem Glúten. Coisas Doces Sem Glúten. Não está nos meus planos fazer Coisas Doces Sem Glúten. O glúten faz parte da farinha, a farinha entra nos doces. É verdade. Eu não vou em modas. Portanto, eu continuo a gostar de Coisas Doces, com açúcar e bem doces. Com tudo a que tem direito. Muito bem. Manoel, tem arrependimentos sobre a entrevista a Mário Machado? Muito bem. Ainda há dias falámos nisso com o autor dessa rubrica, o jornalista Bruno Caetano. Faltou ali uma VT de enquadramento para explicar que aquele homem tinha estado preso a cumprir uma pena por isto, por aquilo, por aquilo. Faltou isso, sim, senhor. Agora, eu continuo a achar que é no espaço público que se debatem as ideias. Sejam elas de extrema direita, sejam elas de extrema esquerda. São ideias perigosas e que polulam muitas vezes nos subterrâneos das redes sociais porque não vão à televisão. Bolsonaro ganhou a presidência do Brasil sem o único debate televisivo. Portanto, teria feito de maneira diferente. Orgulho-me de ter sido o contraditório dessa entrevista. Mas já entrevistei homens da extrema esquerda com comportamentos também eles muito nefastos e duvidosos porque não entrevistar enquanto perguntador um homem como o Mário Machado. Manuel Luís, vamos agora falar de coisas que em tempos polularam também por cima do seu lábio superior. Alguma vez teve alguma alcunha para o seu bigode? Tipo, Tobias o Farfalhudo? Não, mas chamavam um bigode tipo Biaçaba porque era dos bigodes. Biaçaba? Usava-se na altura, usava-se na altura. O que é o Biaçaba? O Biaçaba. Ainda continua a usar-se, Felizmente. É um hábito que se perdeu. Não é do vosso tempo, nem da Inês, nem da Filomena, mas era um bigode tipo Bigode à Solana, que era um jogador de futebol. Eram os bigodes da década de 70 para aí. É Arthur Jorge, exato. Muito bem. Ô Manuel, alguma vez fui apalpado por uma daquelas idosas das plateias do Você na TV? Sou muito apalpado, sim, por essas senhoras. Mas é compreensível porque eu sinto-me um verdadeiro sexo símbolo para as senhoras de 70 anos. Bravo! Bravo! Não, agora tenho... Fui agora a brincar. Entre mim e o... Eu tenho... Eu sei o nome de cada uma daquelas senhoras e acho que o êxito de um programa de televisão tem a ver com a verdade da relação entre quem apresenta e quem apoia na plateia. Portanto, tenho muito respeito pelo trabalho delas, ainda por cima, muitíssimo mal pago. Ora bem. Manuel Luís Goxa, ainda há pessoas que acham mesmo que o Manuel Luís e a Teresa Guilherme foram um casal? Eu agora não sei, mas durante muitos anos existiram pessoas que realmente acreditaram. Isso foi alimentado por nós, certamente, a partir de uma notícia que saiu numa revista da Impala. Penso que foi na Nova Gente, porque era a revista mais popular na altura. Chegaram-nos a enviar dinheiro para o nosso enchuval. Sim, dinheiro. O que é que fizeram com ele? Gastámos num jantar. Muito bem. Portanto, nunca fez a Teresa Guilherme. E enviaram-nos coisas muito engraçadas, kits. Hoje temos um olhar kits, como, por exemplo, os livros em louça com os pombinhos em cima. Que lindo. Eu era o pombinho, ela era a pombinha. Que coisa mais riquinha. Ela era a pombinha. Ô Manuel, faz anos a 25 de dezembro, verdade? Ando o mundo inteiro a celebrar o meu aniversário. Ora bem, também tem aquela chance de receber só uma prenda. Não, eu não ligo a prendas. Não dou prendas, não recebo prendas, até porque não passo o meu aniversário cá. Ah, é? É. Passa sempre fora? Passa sempre fora, sim. Onde é que foi o ano passado? No ano passado passámos... Mónaco, não é? Não, não, em Vévei, na Suíça. Na Suíça, pois. Eu vou para o Dáfundo. Já não é nada mau. Ô Manuelis, quando fizeram aquelas semanas do programa em sua casa, no Alentejo, estava sem prazer às pessoas para limparem os pés antes de entrarem em casa? Ou depois a contar as pratas para ver se não faltava nada? Não, 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 não. Mas que virou uma bagunça. O meu monte virou um verdadeiro estúdio de televisão. Mas não desapareceu nada? Não desapareceu nada. Tenho a certeza. Tudo sendo séria, entre equipe e convidados. E devo dizer que me deu muito prazer abrir a casa daquela forma. Aliás, pode ser um projeto a desenvolver um dia mais tarde. Ora bem, já me proibiram de fazer esta pergunta, mas aqui vai. Manuelis Gocha, qual é o seu palavrão preferido? Eu não digo palavrões. Foi uma questão de educação. Muito bem. Eu nunca ouvi um palavrão à minha mãe, mas lembro-me que... Nem condentá-lo ao dedo. Não, mas eu lembro-me que queimei um dedo num programa de televisão e sem sair som, eu disse... Foi no programa à tarde a sua. Foi no programa à tarde a sua. Até ao Manelis. Aliás, foi com o Rui também lá. Muito bem. Manoelis, revistas de fofocas. Um mal necessário ou um mal só? Um jogo. Eu quis esta vida para mim desde os meus nove anos. Eu brincava às televisões. E, portanto, é um jogo. Um jogo que se foi alterando ao longo dos anos. Atualmente, há revistas que vivem de mentiras. Mas é um jogo. E eu aceitei jogar. E, portanto, eu vou a jogo todos os dias. Não me faz impressão nenhuma ver capas que são falsas e tento desmontar isso. Mas não perco muito tempo com isso. Faz parte do jogo que é hoje em dia fazer televisão. Ora bem. Manel. Se eu sou capa é porque vendo. Eu, a Cristina, somos os que mais vendemos. Claro, em mulher, a Cristina. Eu, em homem. Só peço. Diga o que disserem. Ponham uma boa fotografia. Exatamente. Bom, o pior é isso, não é? Uma pessoa passa a pôr gasolina e pronto. Vamos subir isto de nível. Agora não estou a ouvir. Vamos entrar em alta pressão porque pressionar Manel Lisgocha é impossível. Portanto, alta pressão e alta pressão é o Manel. O Manel é que escolhe, no fundo. É verdade, é o Manel que escolhe. Nós temos três perguntas. Na verdade, temos quatro. Temos uma pergunta da Maria Sercara Gomes. Temos uma pergunta da Sónia Araújo. Temos uma pergunta da Dona Helena. Da Dona Helena. E temos uma pergunta mistério. Qual é que é a primeira? Manel, escolhe. Escolha um. Vocês não têm pergunta da Sónia nem da Maria? Temos, temos. Quero a pergunta da Sónia. Ora, muito bem. Vamos então preparar a pergunta de Sónia Araújo. Atentem que ainda temos uma pergunta da Maria Sercara Gomes, da Dona Helena e uma pergunta mistério. Vamos então ver ali a pergunta da Sónia Araújo. Manel, a minha pergunta é esta. Porquê é que não me convidaste a mim para o programa das manhãs? Era muito mais giro apresentado por mim. E pela manhã. Beijinhos. Grande a Sónia. Um beijinho para a Sónia. Muito obrigada. Manel, está feita a pergunta. Eu adoraria um dia trabalhar com a Sónia. E tenho que explicar isto porque também é daqueles mitos que se criaram, daqueles casos que são mentira. Quando se diz que eu não dei oportunidade à Sónia, a Sónia não foi convidada para a Praça da Alegria para ser minha companheira, como foi a Cristina logo desde o primeiro dia na Praça da Alegria. Ela era, aquilo que se chamava na altura, a assistente do programa, que apresentava aos musicais. Claro que depois com a minha saída, ela tornou-se, e caminhando com talento e com muito trabalho, tornou-se na belíssima apresentadora que é. É verdade. Com talento, com elegância e muito credível. Portanto, não me lembrei, até porque ela está muito feliz na RTP, mas eu adoraria trabalhar com a Sónia. Um beijinho para a Sónia e um beijinho também para o Jorge e parabéns pelos resultados também. Ora, muito bem. Vamos então, Manel, para lembrar. Já agora, já agora, ao Inês e Filomena. Cá está um exemplo de dois profissionais que perderam anos a fio. Estão lá, sempre com a mesma energia e talento. Ora bem. Manel, temos Maria Cercara Gomes, Dona Helena e pergunta mistério. Qual vai ser? Não era só uma pergunta. Não, não. Há, é uma de cada vez. Ora bem. Escolhe a ordem. Maria Cercara Gomes. Vai-me dizer que ainda não a convidei para almoçar. Vamos então ver se essa é a pergunta da Maria Cercara Gomes. Soltem a Maria, por favor. Filomena, Manoel Luís Rocha está um puto, desde que sabe que vai ao teu programa. E conta a vossa relação, o enredo. Isto vai dar uma novela ainda. Manoel Luís Rocha, já fizeste alguma coisa ilícita em público? Quero saber. Uh, beijinhos. Uh. Você já fiz alguma coisa ilícita? Manoel, resposta rápida. Em público, sim. Fiz amor numa varanda de um hotel, na Ilha da Madeira. Bom. Toma-lá disto. Olha ali, é o Manel Luís Rocha que está ali, pinhante. Não sei se já perceberam que vai ser notícia isso. É para isso que serve esta briga. Olha ali amanhã. E por acaso foi muito bom. O hotel, o hotel. O hotel, claro. Cinco estrelas. As duas últimas perguntas. Dona Helena ou Pergunta Mistério? A Pergunta Mistério. Dona Helena, que eu acho que é uma figura queridíssima de... Para lá. É assim. Fala aí, Dona Helena. Usa cuecas ou boxers? Dorme. Dorme de cuecas ou boxers? Adorme. Adoração. Olhem bem para mim. Durmo de pijama de seda. Ah, mas com certeza. Com nada por baixo. Oh, Nath e o Rael. Bem, sobra uma. Pesa. Manel, a Pergunta Mistério é uma pergunta muito especial. Vamos a ela. E é de uma pessoa que o conheci hoje e gosto muito. A última pergunta desta pessoa no ar é do Rui. Olá, Rui. Olá, boa noite. Qual é esta pergunta, Rui? Filomena, olha, a minha pergunta vai no seguimento desta resposta que ele deu. Eu não sei porquê que ele há 20 anos insiste em dormir de pijama de seda. Será que é para me dar trabalho a mim? Ah! Rei, 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 rei. Portanto, Manel, Luís, porquê que continuas a dormir de pijama de seda? Não e deem a palavra, por favor. Para ela, deve responder. Eu durmo de pijama de seda porque eu sou um homem elegante, mesmo a dormir. Muito bem. Põe a pessoa no ar, a Manel Luís Góxer. Obrigado. Deixe-te estar, Manel. Deixe-te estar. Muito bem, Rui. A minha vénia, meu caro, a minha vénia. A nossa vénia.